Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro e Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, ouvimos todos a apresentação do Sr. Primeiro-Ministro do Programa de Governo para os próximos anos. E não há outra forma de o dizer. O que nos fica é que tudo soa ao mesmo. Soa ao mesmo no otimismo e na confiança no futuro. Soa ao mesmo na ausência de uma mensagem de estabilidade deste Governo minoritário. Soa ao mesmo na falta de capacidade e de competência. E o pior de tudo, soa a falsas expectativas que cria nos portugueses. A única coisa verdadeira, Sr. Primeiro-Ministro, é que o Sr. governa só para não perder o poder. E isso não só é verdade, como é a confirmação do que fez ao longo dos últimos quatro anos em que se sentou nessa cadeira. Mas vamos por partes. Soa ao mesmo esse otimismo e essa confiança no futuro. O Sr. Primeiro-Ministro quer passar a ideia de que o mundo pode desmoronar-se, mas que nós podemos ficar descansados porque não seremos atingidos por nenhuma crise. Estaremos imunes aos impactos negativos de uma recessão, que seremos uma espécie de oásis, graças aos bons ofícios da sua governação, a passada e a futura. Todos sabemos que isso não é verdade. Até podia aproximar-se dela, mas não o é porque o seu anterior governo não soube cuidar do futuro. Olhou apenas para o presente, para o curto prazo, para o ganho imediato. Repete que Portugal cresceu acima da média europeia. Mas omite que tal acontece porque as grandes economias tiveram um comportamento medíocre, sendo certo que uma pequena economia como a nossa é sempre mais vulnerável às crises do que as mais fortes. O seu governo não aproveitou a conjetura de que beneficiou para preparar Portugal para um ciclo económico menos favorável e mais exigente. Não fez as reformas necessárias para robustocer a nossa economia. Tratou apenas de distribuir sem olhar para o amanhã. Desbaratou oportunidades. Apregoou um déficit perto do zero e deixou simultaneamente os serviços públicos à míngua e ficou a dever quase tudo a quase todos. Senhor Primeiro-Ministro, empurrou com a barriga e cá estaremos para receber a fatura mais pesada e mais dura. Infelizmente, a confiança que o Senhor Primeiro-Ministro endossa para o futuro não tem cobertura nestes últimos quatro anos em que o Senhor esteve à frente da governação do país. Não é crível nem por quem precisou dos serviços do Estado e o Estado lhe falhou, nem por quem vendeu ao Estado e o Estado não lhe pagou. Só é de confiança quem é pessoa de bem. Só é pessoa de bem quem paga as suas dívidas e honra os seus compromissos. E, curiosamente, no seu programa de governo não há uma palavra sobre pagamento a fornecedores. O Senhor não fez do Estado pessoa de bem. Só é o mesmo a mensagem de estabilidade que assegura ter para governar nos próximos anos. Onde há estabilidade num governo minoritário que não logrou obter os necessários apoios prévios e expressos junto dos partidos que elegeu como seus interlocutores preferenciais. Onde há estabilidade num governo minoritário que vai negar navegar à vista com uma calculadora e tantas vezes o Senhor Primeiro-Ministro aqui falou na calculadora, com uma calculadora sempre na mão a ver se soma os votos necessários para aprovar as suas medidas. Julgará o Senhor Primeiro-Ministro que os seus parceiros, anteriormente juramentados, mas agora apenas apalavrados, vão ficar satisfeitos com as cedências à esquerda que polvilhou no programa do seu governo? Não o creio. Não lhes vão chegar as migalhas que se deu aqui e ali em jeito de grandes orientações estratégicas. Onde há estabilidade num governo minoritário que tem um Primeiro-Ministro que não hesitará em provocar uma crise política, como já anteriormente o fez com a questão dos professores, se isso se lhe afigurar como politicamente útil e vantajoso, mesmo que não o seja para o país. Ver se há, se há pântanos ou não no seu caminho, Senhor Primeiro-Ministro. Onde há estabilidade num governo minoritário que tem uma cultura arraigada do quero, posso e mando, mas que nunca demonstrou ter coragem nem abertura para levar a cabo verdadeiras reformas em áreas como a economia, a segurança social ou o sistema político. E que agora deixou claro que não tem intenções sequer de levar temas tão estruturantes como estes a debate. Por isso soa tão bem ao mesmo a capacidade deste governo para executar as políticas que o país precisa. Quantidade não é sinónimo de qualidade. A ideia que fica é que o Senhor Primeiro-Ministro quis compensar ou iludir a evidente falta de rasgo e da ambição deste seu governo, aparentemente seminovo, com uma profunda e exuberante número de ministros e secretários de Estado. Como se mais fosse necessariamente melhor. Não é. Dá-se de resto a infeliz circunstância de estarmos confrontados com um programa de governo francamente curto para um governo excessivamente longo. Um programa em que nenhum ministro ou secretário de Estado foi tido nem achado. Tal é o profissionalismo e o compromisso destes governantes com o país e os portugueses. Que aceitaram assumir tutelas sem propor uma medida. Que disseram sim sem conhecer uma linha do programa que teriam de cumprir. Que assinaram o cheque em branco e puseram os seus supostos quatro anos de exercício de funções nas mãos de uma ou outra cabeça pensante. Por aqui se vê e confirma que este governo será um governo para gerir, não para governar. E as consequências serão uma questão de tempo, diria mesmo muito pouco tempo, para o país perceber que um executivo com 70 governantes, cujas funções e competências em muitos casos se vão sobrepor fatalmente e quanto umas às outras é sobretudo um fator de entropia, de imobilismo e de instabilidade governativa de que o país não precisava. Por tudo isto soam a falso expectativas que o Sr. Primeiro Ministro cria nas pessoas. E isso é o mais grave, porque os portugueses merecem mais e melhor. Um programa do governo não deve ser o mesmo repositório das promessas vagas e inconsequentes de um programa eleitoral. Tem que fundamentar as opções tomadas. Tem que explicar o caminho que se vai seguir. Tem que mobilizar o país para o crescimento e o progresso. Nada disso se vê aqui. É importante para os trabalhadores portugueses que o aumento do salário mínimo continua abaixo da média europeia. Claro que sim e felizmente hoje em dia já ninguém o contesta. Mas antes é preciso saber criar as condições para que a economia tenha capacidade de garantir esse aumento. Não só o aumento do salário mínimo, mas elevar o nível médio da remuneração do trabalho dos portugueses. Caso contrário, arriscamo-nos a ter um país que se rege pela bitola do salário mínimo. Não é isso que o PSD quer e não é isso que os portugueses desejam. Este programa traz-nos uma mão cheia de nada. Na saúde não paga a fornecedores. Não reduz a dívida do SNS. Não investe em mais e melhores hospitais. Apenas diz o que não faz, que é mais contratos de parcerias, público ou privado. Não por nenhuma razão lógica ou a pensar no que é o melhor para o país. Mas porque pode vir a dar jeito ceder aqui e ali à esquerda. Se em julho, a conda aprovação da Lei de Bases da Saúde, o PS e o Governo ainda não queriam assumir o fim das PBPs, porque alegadamente não era claro que isso representasse o melhor para o interesse nacional, agora, no programa do Governo, parece que estão certos de qual o caminho a seguir. Está clarinho como há água. A geringonça pode não ter edição 2.0. Mas a ideologia que vingou é a ideologia da geringonça. E é essa realidade que não devemos deixar denunciar. O 2º Governo de António Costa não pode ser uma versão retocada do anterior nas suas práticas. A conjuntura e as circunstâncias são diferentes. E o Sr. Primeiro-Ministro não herda agora aquilo que de bom herdou em 2015. Não há herança e não haverá desculpas. O 2º Governo de António Costa não pode repetir situações graves, desprestigiantes, como as que envolvem o triste e simbólico caso de Tancos. Porque nós não vamos esquecer de Tancos, Sr. Primeiro-Ministro. A verdade, por mais inconveniente que seja e incomode, quem incomodar terá de ser conhecida. Estaremos cá, Sr. Primeiro-Ministro, para não deixar colocar este tema na gaveta. O 2º Governo de António Costa não pode aceitar a manutenção por mais tempo de crianças a serem tratadas, crianças com problemas oncológicos, a serem tratadas em contentores. A dois dias das eleições, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao São João ver o andamento das obras da nova aula pediátrica. Um número para eleitor ver. Porque não vai lá agora ver, Sr. Primeiro-Ministro. Desde o dia 6 de outubro está tudo parado. O 2º Governo de António Costa não pode deixar que haja às portas de Lisboa e numa zona altamente habitada um hospital, que é o Garcia de Horta, sem urgência pediátrica. Que não consegue preencher vagas, que não consegue atrair profissionais. Este programa do Governo traz medidas que atraiam os profissionais de saúde para o Sistema Nacional de Saúde. Nem uma medida, Sr. Primeiro-Ministro, nem uma medida, deve a quase todos e não satisfaz ninguém. Não é mais do que uma casa de tijolos construída em alicerces de papel, à custa dos portugueses e das instituições. O 2º Governo de António Costa não pode deixar de assumir a responsabilidade pelo fracasso rotundo de medidas, como o programa Regressar, que tinha como objetivo trazer de volta os portugueses que saíram do país na altura da troca. Durante os seus quatro anos, o Governo Socialista não só não conseguiu atrair os portugueses de volta, como nem sequer impediu a sua saída. Foram pelo menos 350 mil os portugueses que saíram do país durante o período do Governo Socialista. Com o famigerado programa Regressar, bandeira assinada entusiasticamente pelo próprio Primeiro-Ministro, 208 pessoas apenas apresentaram candidaturas e apenas 37 pessoas receberam apoio para efetivamente voltar. Se há um responsável por este fracasso, esse responsável é o Sr. Primeiro-Ministro. O 2º Governo de António Costa não pode multiplicar promessas virtuais em planos de ferrovia, que se sabe de antemão que não serão feitos em quatro anos, nem em oito, nem em vinte. Não está nos planos que estes planos sejam mais do que isso, um conjunto de intenções, de frases que enchem um programa oco e sem substância. O Governo diz que resultado afinal quer, mas esquece de dizer como pensa lá chegar. E é esse programa de ações que tem de ser apresentado, porque é esse programa de ações que tem de ser sufragado pelos Deputados da Assembleia da República. Sabemos que o Governo gosta de brincar ao faz de conta. Faz de conta que governa o país. Faz de conta que pensa em primeiro lugar nos portugueses. Faz de conta que quer uma discussão séria a propósito do programa do Governo da Assembleia da República. Mas na realidade não quer nada disto. Quer continuar a fingir tempos de glória enquanto aplica a austeridade incaptada. Quer continuar a fingir eras de crescimento e progresso enquanto sacrifica o investimento e os serviços públicos. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, está à frente de um Governo recaustado e não novo. Politicamente, o Sr. está sozinho, frente aos portugueses, a quem tanto prometeu nos últimos tempos, em variedíssimas áreas. Chegou a hora de cumprir. Havendo, naturalmente, começar exatamente por levar a cabo tudo aquilo que no seu primeiro Governo prometeu e não realizou. Nesta bancada, aqui estaremos, como sempre, vigilantes, mas construtivos, sem dogmatismos e com espírito de diálogo e abertura para as questões de Estado relevantes. Contribuindo com propostas e ideias para que Portugal progrida e os portugueses, finalmente, possam convergir com os países mais competitivos da União Europeia, o que manifestamente não tem acontecido. Sr. Primeiro-Ministro, e termino, não basta ter um Governo para poder dizer que Governo. Obrigado.